Uma saudação especial para você, profissional de educação, professor, professora. A você que dioturnamente transforma indivíduos em pessoas melhores. Mas não só pessoas melhores, em melhores profissionais nas mais diferentes áreas para dar atividade, serviço e uma contribuição à construção da sociedade e do país. Eu me dirijo também a você, profissional de educação, professor, professora, que forma cidadãos, cidadãos comprometidos efetivamente com a cidadania e com uma atividade que realize uma sociedade mais justa e fraterna. Parabéns pelo dia de hoje, em especial, numa sociedade em que se fala muito em educação, mas que se atribui muito pouco valor a você. Nós precisamos, para crescermos e desenvolvermos, dar todo e total valor e prestígio ao professor. O único cidadão que não se curva ao imperador japonês é um professor. Ao contrário, é o imperador que se curva ao professor. A sociedade brasileira tem que importar essa cultura. Parabéns, vamos continuar a luta. Essa sociedade pode alcançar melhores resultados através da sua contribuição. Só a educação transforma e forma cidadãos.